Hoje, o município de Acrelândia tem a maior incidência de infecção por covid-19 por 100 mil habitantes aqui no estado É quase o dobro da média estadual Os últimos boletins apontam mais de 120 casos de covid-19 no município Já são mais de 15 decretos publicados pela prefeitura para barrar o avanço da doença na região Diante do alto índice de infecção no município, agora a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária Estarão realizando ações de enfrentamento mais próximas aos estabelecimentos essenciais Como o teste rápido nos funcionários e desinfecção no ambiente Como se proceder diante desta pandemia? Quais são os cuidados que devem ser tomados? E assim a gente está procurando evitar que o covid-19 se espalhe entre eles Esse frigorífico, que tem 85 funcionários, recebeu a visita das equipes No local, foram confirmados 14 casos da doença nos últimos dias 100% a eficácia, estamos fazendo pela amostra do plasma Nós coletamos a amostra do sangue e fazemos a centrifugação e pegamos o plasma Para analisar possíveis presenças do anticorpos para o vírus A testagem foi feita em 80% dos funcionários Alguns disseram que sentiram sintomas parecidos com os da covid-19 Bom, essa semana eu tive dor de cabeça e febre, só isso Senti febre, dor de cabeça e dor no corpo Todo o prédio foi desinfectado com cloro e água A proprietária do frigorífico diz que todos os funcionários que contraíram a doença Estão recebendo os cuidados necessários Na sexta-feira a gente teve alguns casos positivos Então, como a nossa indústria é grande, é importante, nós fazemos parte dos serviços essenciais Temos que dar segurança tanto para os funcionários como para toda a população Entramos em contato com a vigilância sanitária, ela já veio aqui e deu orientação a todos os funcionários Estamos fazendo a desinfecção total na empresa e fazendo vários testes Por enquanto ainda não conseguimos testes para todos Mas estamos trabalhando para que em breve a gente consiga fazer em todos os funcionários O prefeito de Acrelandia, Deraldo Caetano, diz que o município recebeu kits para testagem Que serão usados nos funcionários de saúde e nos comércios essenciais A vigilância sanitária programa ações para atender outros estabelecimentos durante a semana Dependendo do número de contaminados que houver, a vigilância vai fazer a interdição do local A vigilância sanitária Obrigado.